os vídeos até o final para poder entender melhor né é eu tenho um vídeo para trás aí que eu criei eu fiz esse cepo eu já tem algum vídeo aí não tem problema a gente faz o da gente cada um faz do jeito que se entende a fazer né você faz o seu faço mil cada um aí mais para a gente tentar explicar algumas coisas que às vezes não ficou bem esclarecido para os amigos então vou hoje eu vou tecer esse essa vassoura eu tenho um amigo aí é o Humberto ele tava brigando tanto mas meu amigo Tadeu aí né meu amigo Tadeu cadê meu vídeo tal e eu não sei se meu amigo Tadeu mandou lá que ele é meu amigo o Tadeu também amigo meu passamos num grupo aí um pessoal muito gente fina aí todo mundo lá é correto lá nos seus a gente tem um grupo de reciclagem a gente recicla né então hoje nós vamos fazer esse bichinho aqui sem muitas demandas e conversas então vamos para o vídeo direto para o vídeo logo para não ficar muito comprido né então vamos lá vou colocar aqui mais ou menos uma posição aqui vou tentar aumentar a tela um pouquinho para ficar melhor né vou tirar aqui então o vídeo para trás aí que eu ensinei como faz o ser né eu tenho visto alguns vídeo aí que os que feito de vassoura de a gente pensava mas esse vídeo aqui ó é dessa desse tipo aqui ainda não vi por aí às vezes pode ter no eu também não não fico mais muito andando assim no procurando muitas coisas assim só o que mais me interessa mesmo né então aqui primeiro você vai utilizar um esse fio aqui ó eu uso esse arame aqui ela é o de marra forro né pode marrar o forro não de de fazer a grave lá do do forro lá não é o de marra forro ele é bem fininho mesmo e macio esse meio aqui ainda é meio rígido ainda que ele é daqueles mais antigo ainda que o rolo a gente compra um rolo é muito grande e essas vassoura para mim aqui não tem muita saída então não fabrica muito mas a gente fabrica algumas aí e vamos lá tentar fazer o negócio primeira coisa que vai fazer você vai amar um fechinho aqui ó vai passar a ponta do arame aqui ó do lado contrário do que aonde vai ficar o fio aí você vai juntar o fio o fechinho lá ó vai juntar o fechinho né vai calcular mais ou menos meio do fechinho aqui ó você vai calcular mais ou menos o que o furo seu oferece aqui então o meu é mais ou menos isso aqui aí você vai amar ele mais ou menos no meio e depois você vai parar a vassoura não vai ter muita muita é não vai ter muito problema não né vou cortar essa pontinha aqui ó e já amarrei o fechinho aí vou dividir mais ou menos no meio aqui ó você dobra no meio para ver se está no meio e se está no meio aí você vai fazer o repuxo do fio então você vai passar ele aqui ó dentro do furo o primeiro aqui está amarrado no fechinho né eu vou dividir aqui o tamanho aqui um pouco aqui para passar o primeiro fechinho ó você não põe muito justo não porque senão o arame pode até quebrar aí você passa o primeiro fechinho né você vai pegar vai fazer uma uma volta aqui com o arame não faz muito fechado não porque ele pode quebrar né aí você passa puxa pra cá ó na volta do arame e aí aqui que você vai passar o fechinho de novo ó você vai calcular o fechinho seu lá e vai caber no furo que você fez lá né calculou o fechinho tá na volta do arame aqui né aí você vai puxar ó vai puxar até chegou ó encostou aí já fechou o fecho ó tem carreta aqui na tela tudo bem agora você vai aqui de novo ó vai dobrar o arame uma volta meia grande para não fechar muita curva e vai de novo vai tornar preparar o fechinho lá preparou o fechinho passa dentro aqui ó dentro da volta do arame do lado aqui ó do lado do negócio aqui ó do lado que tá os fios já passa aqui ó dividir o meio dobra puxa puxou encostou ó já encostou aqui já encostou aí o que que você vai fazer aqui porque tá meio largo aqui vou tentar diminuir o espaço aqui ó aí você vai forçar ó ó forçou chegou na parte superior aqui você tem que parar não pode deixar ele sobrando muito aqui ó você deixar de sobrar aqui na hora que você colocar na outra parte aqui ó daqui de cima ele vai ficar butucando né aí eu vou dar uma pausa no vídeo aqui aí vou tecer aqui na hora que chegar no final como eu fecho na hora de fechar aqui aí eu volto de novo para poder tentar explicar aqui para o vídeo não ficar muito grande mas acho que dá para vocês entenderem né preparou o fechinho fez a volta do arame aqui ó ó fez a volta do arame passa no furo aqui ó ó aí você vai puxar aqui com jeito para não fazer o arame não fazer uma volta forte aqui ó você vai calculando aqui ó ó você põe o dedo aqui para não deixar ele juntar encostou aqui você vai pegar lá o fechinho de novo né não ponha muito porque na hora de você puxar o arame pode quebrar aí vai te dar trabalho para você poder colocar de novo a gente coloca mas dá trabalho geralmente eu coloco no fechinho que você puxa ele consegue encaixar que ele não fica frouxo mas também não fica muito apertado para não te dar trabalho depois para na hora de quebrar seu arame aí você colocou lá ó puxa ó vai encostar aqui ó postou ó aí você vai puxar de novo até o fio passar para outro lado os fios perto passou para outro lado ó passou para outro lado ó aí beleza vou dar uma pausa no vídeo aqui e volto para bem pessoal agora nós já estamos finalizando aqui o a costura aí então agora ó aí ó vou tirar essa linha que eu sempre coloco aqui para ficar mais fácil vamos acabar de costurar vamos fazer o arremate né vamos continuar lá a costura vamos chegar no último furo aqui aí pessoal assiste o vídeo até o final né vou tirar mais dúvidas tem muita gente que assiste o vídeo vai lá entra no canal lá assiste o vídeo não assiste o vídeo todo aí não entende como funciona aí ele vai lá e depois ele vem o comentário é mas quanto que fica o como é que você faz o arremate no final aí o cara o cara assistiu o vídeo mas não assistiu até o final o vídeo né o vídeo tem que ser assistido até o final às vezes você não pode assistir todo de uma vez né salva o vídeo lá e assiste depois agora eu vou ensinar aqui como é que você faz o arremate aqui ó você vai pegar vai passar aqui ó vai levantar um pouquinho o fio aqui ó aí você vai passar o fio aqui dentro ó por baixo do outro lá ó vai dar uma volta né o arame aqui ó passou uma volta né passa outra volta pra poder fechar finalizar puxar aqui com um alicate de corte mesmo né aí você vai e corta o que você vai fazer agora você vai é bater mais ou menos pra poder ficar mais ou menos certo aqui você sobe um pouquinho aí você volta os fios pro lugar certinho beleza olha aí ó como é que é feito mais ou menos a costura ó como é que sai ok agora nós vamos pra a finalização naquele vídeo lá tem falando pra vocês lá o que que eu faço eu risco aqui ó eu marco aqui o lado né da saída pra poder você ficar sabendo qual é o lado que você colocou o prego o prego guia o prego guia ele tá aqui ó aqui dentro ó entendeu entendeu eu deixo esse prego aí como guia pra você preocupar porque você já lixou já deu o acabamento aí você vai deixa seu prego guia lá que é pra poder não sair fora que você já pregou ele primeiro lá pra você fazer o acabamento na madeira aí você volta esse é pra poder finalizar o que eu faço eu eu venho aqui pro torno ó então um torninho velho aqui ó um torno aqui ó ó o prendo aqui eu costumo utilizar pessoal dois prego e dois parafusos né os dois pregos eu divido mais ou menos aqui ó um ou dois lança antes do do cabo do furo do cabo da vassoura e coloco os dois pregos aí eu pego esse ferro aqui pra poder limpar o prego lá pra ficar bem certinho aí agora eu tenho um furo aqui ó no meio aqui da negócio aqui eu vou colocar o parafuso aqui pra vocês verem ó os parafusos aqui ó eu tenho um furo aqui ó eu já deixei ele adiantado aqui eu não deixei ele vazar de cá mas esses parafusos meus aqui tudo de aproveita é tudo reciclado então eu coloco o que der se vaza de cá eu eu corto ele passo na lixadeira aí e evitar o máximo de gasto né e aproveitar o máximo né porque é só de ficar lá tentando lá na só que sei lá e você vai andar por aí tem um parafuso lá no chão lá e você vai fura o pé lá vai ficar quantos dias parado perigoso tá perto tá infectado o parafuso lá né e aí já estamos tirando de lado o meio ambiente lá já pra poder ajudar no ó eu tenho coloco isso aqui eu tenho um negócio aqui eu coloco na furadeira minha furadeirinha aqui ó eu coloco ele aqui ó pra não poder apertar tá apertando agora eu venho aqui ó o nosso parafuso já tá aqui né o nosso parafuso já tá aqui né vamos colocar o meu primeiro ele vazou ó tá vendo mas fechou aqui ó chegou a sarar aqui vamos colocar outro do outro lado nós temos um furinho eu já deixei o furo aqui eu não sei se tá dando pra vocês verem ele aqui ó ele é bem aqui ó tá vendo colocar aqui de volta eu gosto de usar o torno pra poder ajudar pessoal peço pra vocês deixar o like lá se não gostar do vídeo também pode pode comentar lá pode deixar o dislike lá não tem problema mas eu prefiro o like viu aí ó perfeita né nós temos dois pregos né que os dois pregos guia que você cria e dois parafusos que ajudam você pra segurar a vassoura aí ó perfeito o furo aqui do cabo vou acertar e tiro aqui depois essas pontas do parafuso que sobrou passo na máquina ali e aparar aqui ó beleza aí vai ficar show de bola a vassoura meu amigo Humberto é por aí quem faz vamos ver se dá certo aí uns 17 minutos de vídeo aí vai ficar meio longo o vídeo aí mas agradeço a todos aí de coração e aí e aí tchau 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 tchau